Música 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 Boa noite Brasil Música Música Está começando mais um programa por trás das câmeras, senhores Música Põe na tela, põe na tela Senhores No nosso programa de hoje Queremos falar sobre a família, senhores Isso mesmo, a família, senhores Família que abate a sociedade, abate a igreja, meus senhores O que está acontecendo com a família nesses últimos dias, meu irmão? O que está acontecendo com a família? Nós vamos ver aqui o que o diabo está fazendo na família Nossa equipe de reportagem se filtrou Essa aqui não é minha fase original Não, eu estou de março, os senhores não estão vendo Efeitos especiais Senhores Nós nos filtramos na família Nós nos filtramos na família para ver o que está acontecendo Me dá aí embaixo, põe na tela, põe na tela Solte mais na família Põe a família na tela aí Gravem o rosto dessas pessoas, senhores Essas pessoas aqui fazem parte da família que nós filmamos Agora, deixa eu completar um disparo Agora, deixa eu completar um disparo Sim, eles não sabem que eu sou espelho Eu não sou membro da família Vamos ver o que vai acontecer A paz De agora Solta a imagem Aleluia Por glória a Deus Louvado seja o seu nome, Senhor Obrigada pela família Aleluia Por glória a Deus Minha filha Minha filha querida É muito amor É muito amor É muito amor É muito amor, meu Deus Família unida Família unida Família unida Agora falam de imagem Falam de imagem Senhores Os senhores viram o que está acontecendo aqui, meus senhores Aparentemente uma família Como qualquer outro Uma família unida Uma família Todo mundo de bem Mas nós vamos ver agora O habitat natural dessa família Vamos ver o que eles estão fazendo das tuas casas Longe dos olhos do pastor Longe dos olhos dos irmãos da igreja, meus irmãos Nós vamos ver o que está acontecendo a partir de agora Será para ter saído da cela? Sai da cela, sai da cela, sai da cela Mas a boca se junta agora anda rápido Era sem áudio, sem áudio É muito amor Senhores As imagens são fortes, senhores Sirem as crianças da frente da sala, senhores Nós vamos ver essa família E seu habitat natural Olha a tela Olha a tela, todos os senhores Sandoval 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 Precisa gritar desse jeito, homem mal e riscado Eu quero falar contigo, vem já aqui Olha aqui, Sandoval Eu sou por aqui contigo, Sandoval Mas atenção Tu recebe Eu não venho a cor do seu dinheiro Tu não está fazendo luz A água está tratada O telefone está para ser cortado E trazer um gato Mas trazer um gato Olha aqui, mulher Eu vou parar pra ti Tu só faz conta Tu pode ver o cara passando Vendendo com ela E tu tem que comprar com ela, mulher Cara, se eu não fizer dita Tu não compra nada Tu está entendendo? Me fala que eu não macho isso E recorte o seu cabelo Pera, deixa o meu cabelo aí Olha aqui, Sandoval Você me gosta pra te dizer Eu não consigo te perdoar Tu só faz conta Eu digo mesmo Só faz conta Tira esse dedo no rosto Há 30 anos atrás Eu comecei a tomar o teste Eu não esqueço Pra você Mas faz atenção Eu culpado esse teste Com forte de ferida Que vou avançar assim Com uma cicatriz Eu me lembro O dia em que eu me confere A data de aula Assim por esse eu sei Entendeu? Eu não aturejo mais Esse seu jeito E tem vergonha Não sei o que eu fiz 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 Aqui na minha casa, mulher Olha aqui Sabe por que tu não sabe Que eu te expliquei Tá entendendo? Aparece então, Sandoval Tu vai ter muito fofato Vai te aprender a me respeitar E vai embora aqui Eu vou ir multinascendo Tira da imagem, senhores Os senhores estão vendo Na família No seu habitat natural Muito diferente Do que aparecer na igreja Não é verdade, meus irmãos? É muito diferente A nossa equipe de reportagem Foi atrás pra ver O que tá acontecendo Com a família, senhores Nós fomos só pra apanhar Mas, senhores Os senhores sentiram bem Sentiram, senhores Sentiram, senhores Como é que tá a situação? Os senhores sentiram Pera da nossa equipe de reportagem Não sentiram Mas vão sentir agora Pois quem vai entrar na cena É a sogra E tem que ter um rabo Órgão Pera da minha família Que eu tô mal Ah meu Deus Meu Deus Que eu tô quente Senhor Ô Galho Que eu tô quente Daquele que eu fiz Aquele que eu fiz Aquele que eu fiz Aquele meu que Eu tô quente Aquela coisa Pera da minha mãe Meu Deus Meu Deus Eu tô tão cansada Eu tô tão cansada É a minha mãe Ai ai Fala, menino! Abre lá essa porta que eu não vou ficar! Jamais! Fala, menino! Minha sogra querida, como é que a senhora tá? Ele tá um cigarro! Não precisa punir a meu rabo, não! O negócio é que ele e ele não vou te dar dinheiro, não! E tá me derrendo aqueles cinco centavos que eu te perguntei pra lá, mano! Eu quero aquele dinheiro! Nada, minha sogra, calma! Minha sogra, calma! Não fica me caro, não! Não fica me caro! Me dá mais a barata, pô! Oh, meu Deus! Oh, Senhor! O que que eu fiz, Senhor, pra merecer essa titulação, meu padre? Oh, Deus! Todo o que eu pedi pro Papai do Céu, Senhor! Senhor, meu Deus! Dá o homem de Deus pra minha filha, Senhor! E ela me cai na mão do diabo! Oh, meu Deus! Ele me dá prova pra mim! Ele me dá prova pra mim! Ele me dá pra mim! Ele me dá pra mim! Ele me dá pra mim! Oh, meu Deus! Ele me dá pra mim! Oh, meu Deus! Eu te vejo tem que parar com a circulação! Oh, meu Deus! 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 Eu ando, pornographyra! Oh, meu Deus, não vi se divertir! Oh, meu Deus, vai rapazывать! Oh, meu Deus! Calma, nou! Eu ando! Mude! Mude! Agora sai de perna, sai, tira De cada controle daqui, tira, tira Cada filho Sai, sai Graças Senhores A vida de recorto é muito difícil, senhores Mas agora, senhores Nós vimos aqui Uma das bases desse problema, senhores É a falta de união Nós vimos que não tem perdão nessa família, senhores A eficacia ainda doida Se há alguma coisa de errado com essa família Cadê a união? Há quem diga que a família é a base da igreja A base da sociedade Diz que a família vai mal, senhores O Brasil vai mal Então como o Brasil está, então a família está oído Agora, senhores Nós somos atrás Pois nós somos repórteres e investigativos Nós somos atrás Nós vimos o vizinho dessa família, senhores Sim, nós achamos dele Ele vai vir aqui para nos averiguarmos melhor o que está acontecendo Só que ele não vai revelar sua identidade Pois ele tem medo de repressar-nos Põe o vizinho na tela Põe o vizinho na tela Nós vamos distorcer a voz dele para não revelarmos sua identidade Tudo bem com o senhor? Mais ou menos Por que mais ou menos? Porque eu morro do lado de uns vizinhos que são crentes lá da igreja, entendeu? Então, olha rapaz, não tem muita pessoa É, meu querido Queria que você revelasse para a nossa identidade O comportamento Da irmã da casa Eu, meu amor de Deus Deixa eu falar Já que eu estou tendo a oportunidade de falar aqui nessa rede de televisão Fale para a câmera 1 ali Ou para a câmera 2 Aqui, qualquer lista, vem aqui, vim Corta para a minha câmera 2, Felipe Ó, eu ouço o aparelho da imagem Ah, eu vou te falar, Felipe Bom, é o seguinte A minha vizinha é crente Eu não sou crente Eu não sou crente Eu não sou crente Aí, o que aconteceu? Eu tinha meu dininho de toda turma da pera Mas aquele abençoado, o carro do lixo Coloquei o lixo na porta da minha casa O sem vergonha do cachorro foi, derrubou, espalhou A vizinha achou que foi eu, que fiz a robótese Aí, o que aconteceu? Rapaz, foi o maior barra Aí, sabe o que aconteceu? Ela me ameaçou Eu vi a minha faça Porque ela disse que a oração dela é tão forte Que quanto ela ora, Deus mata Eu vou te ir a graça Eu, rapaz Eu vou mais, cara Muito bem, muito bem, eu não é meu pai O marido da casa, o pai de família que não está nas cenas Pois nós estamos infiltrados Ela tem vergonha, entendeu? Prega na igreja Mas só vive de olho nas bolsinhas lá na rua Não dá respeito Eu falo mesmo É o que eu derruba A gente tem de longe Denúncia, denúncia Continuem, continuem O senhor, irmão, o caso que está acontecendo O papo da baróquia E agora, a filha A filha, a filha Eu perguntei, peraí, do meu filho Basta a filha A filha só tem música lutando no celular É o meu 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 Rapaz, faça a mão direita Olha só Olha só Olha só Está lá na igreja, cantando no grupo de jovens Olha só Olha só E aí, que testemunha, tá? Eu vou ler uma decisão Eu vou falar o pastor da igreja Eu vou contar o que está acontecendo Porque eles falam sobre paz Falam sobre Deus Eles falam sobre testemunho E a gente tem que... Oh, para não dar uma volta aqui Eu sou o pastor da igreja Que ela está Porque é caramba É o que está acontecendo Calma Fale agora o que essa família está fazendo para Deus O que essa família está fazendo para Deus Eu vou falar Câmera 1, porque, ó Câmera 1 Eu vou falar cantando o que eles fazem para Deus Nada, 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 nada E para os senhores Aqui Obrigado Obrigado Dá uma lei Produção, retroceda a imagem aí Tira Já terminou Tira da imagem Produção Corta Correta Tira da tela Retroceda a imagem aí Retroceda a imagem aí Olha para retroceder Agora é nesse Muito bem Senhores Nós estamos vendo uma calamidade Senhores Crentes que na igreja são uma coisa e fora dela São outras Senhores Nós temos vindo muitos jovens Que ouvem música mudana no celular Eles da igreja vêm amar a filha de Deus E lá fora ouvem o ponte das maravilhas Que está amarrado Seu coisa dos demônios Ok, senhores Vamos para a próxima matéria Algo exclusivo Algo, senhores, difícil de se ver Algo que vai polemizar Que vai deixar vocês de boca aberta Vamos ver Nós vamos ver agora mais uma cena de confusão Vamos ver agora mais uma cena da família Corta para mim Corta para mim Põe mais na tela, por favor Ô produção Põe mais E aí E aí Ah, mãe Qual é? Que serviço de falar com a mãe Menina É ali, mas eu sou no Facebook Que Facebook, rapaz E aí no Facebook Tem tanta coisa para fazer Gata Entendeu? Olha o seguinte Vai lavar louça Bora, que é hora Vai lavar louça Mãe, eu lavei Eu lavei Nossa, vem empatada Cara de pau Vai lavar louça Porque se está no Facebook Fica sabendo que a louça está no live Mãe, vai, 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 vai Mãe, peraí Mãe, peraí Mãe, peraí Juninho Estou no live Mãe, não cai Peraí Peraí Ai, para com isso Mas ele não vai pegar a vacuna Parar com o banheiro Vai limpar a meleca com a volta E o que está que está para te fazer Fica aí no Facebook Sabe o que está fazendo? Te provocando a filha Na vida dos outros Entendeu? Te dá respeito Eu não te criei para isso Dá um mute aí, dá um mute aí Irmã Raimunda, fofoqueira da igreja Contigo, partiu Pode, vem cá Eu já falei para ti Eu não vou estar repetindo Eu vou te dar um castigo Por esse teu jeito Que eu pedi Ah, não Não vai dizer, peraí Não, é isso que está Não vai ir para a escola dominical Não aprende Que tem que aprender O que é que a igreja ensina Tem que obedecer Vai, mãe Mute, mute Comentário Nós mandamos de um repórter Para saber a versão da família A versão da mãe Infelizmente Não está perdido Seu paradigma É foda O que é 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 Obrigado.